Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esqueci de gravar, vou começar, vamos de novo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e antes de começar o vídeo eu quero agradecer as mais de 1.500 visualizações do vídeo anterior que caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar um card pra vocês conseguirem ver que é o da minha mãe reagindo ao Santos e ele dá muito sucesso no retorno e muito obrigada mesmo e eu queria também desejar um feliz ano novo pra todos vocês, esse é o primeiro vídeo de 2017 e que todo mundo seja muito feliz e que a gente consiga atingir todas as nossas metas que eu complete aí a minha meta de 10 mil inscritos no canal, vocês vão me ajudar e é isso pessoal, então vamos pro vídeo. Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título é eu falar um pouquinho sobre o meu cabelo, né, que ele tá colorido, então ele tá essa cor meio verde não sei que cor é essa, eu acho que tá verde, mas sei lá, era pra ficar azul? Era, mas tá bom, né? Fazer o que? Ficou essa cor, então eu vou falar um pouquinho das tintas que eu uso, como eu pinto quanto eu gastei pra pintar, como que ficou o cabelo e tudo mais, porque todo mundo me pergunta mesmo tipo, todo mundo, pra todo lugar que eu vou, tem alguém que me pergunta como que eu fiz, que tinta eu usei e tal, então hoje eu vim falar um pouco. Então primeiramente, gente, tipo, se você quer pintar o cabelo é meio óbvio que você tem que descolorir, então tem que tomar muito cuidado pra descolorir porque o cabelo pode cair, pode danificar, ficar igual uma palha mas se você cuidar direitinho ele vai ficar bom, eu tenho muita preguiça, então por isso que às vezes ele tá desse tamanho, às vezes tipo sempre, e só de vez em quando eu posso deixar pinho ou escova que a maioria das vezes minha mãe que passa porque eu tenho preguiça, mas se você cuidar direitinho fica bonitinho, tá bom? Se você for no cabeleireiro, ele explica melhor como que você faz como que cuida e tal, mas também dá pra fazer em casa se você tiver cuidado então, gente, pra quem não sabe eu já pintei meu cabelo só de duas cores dessa vez que eu pintei, né, eu pintei outras vezes mas dessa vez só pintei de duas cores diferentes que foi de roxo e de azul, e eu tentei pintar algumas vezes de rosa misturado com roxo e tal só que acabou que, acabou misturando as cores e não deu muito certo, mas... então, gente, eu usei três tipos de tintas que eu usei primeiramente o Violeta Gensiana eu vou deixar uma foto aí que é aquele produto que a gente, normalmente as mulheres usam no cabelo pra tirar o amarelado ou que as crianças passavam nos machucados e vende em qualquer farmácia, super baratinho eu acho que é cerca de 6 reais por aí e quanto mais você passa, mais vai ficar da primeira vez que eu passei, eu passei com creme misturado com creme, como se fosse uma tinta mesmo mas ele desbotou muito rápido e ficou bem claro e como eu tenho muito, muito cabelo da segunda vez eu passei ele puro mesmo bem puro mesmo joguei tudo e ficou bem roxão e demorou muito tempo pra sair e não aconteceu nada no meu cabelo eu acho que teria acontecido a mesma coisa com outra tinta da segunda vez que eu pintei eu não consegui tirar o roxo então eu passei bem por cima mesmo tava assim, já tava desbotado no meu cabelo eu acho que se eu achar alguma foto, eu vou deixar aí mas meu cabelo já tava desbotado e aí eu fui tirar daqueles redes do YouTube como tirar com água oxigenada e tal e não saiu porque eu joguei muita tinta mesmo da primeira vez então eu fui lá, comprei a Candy Color foi a Vicious Blues e aí eu passei por cima e ficou até que um azul legal ficou meio misturado assim mas pegou bem o azul e eu adorei só que da segunda vez eu não comprei a tinta eu comprei um negócio que chama azul de metilênio que é tipo violeta genciana também vende em qualquer farmácia e é mais ou menos o mesmo preço da violeta genciana e eu joguei da primeira vez ficou essa cor aqui só que um pouquinho mais escuro ficou, deixa eu ver ficou mais ou menos a cor dessa mecha aqui não sei se vocês estão conseguindo ver a cor exata ficou meio misturado meio um verde água com azul mas ficou muito bom, eu adorei e aí da segunda vez que eu passei ficou essa cor aqui que essa foi a segunda vez que eu passei só que ele desbota muito rápido também condicionador com shampoo sai bem rápido eu fui pra praia e ele saiu piscar de óleo já tava loiro então essas foram as três tintas que eu usei e me dei super bem com essas tanto porque foi bem barato então pra mim super vale a pena vocês não precisam de quantidade certinha é só você ir colocando o azul o potinho misturar com condicionador branco com hidratante essas coisas e quando ficar bem azulzão você vai passando no seu cabelo descolorido e passando a mãozinha assim até ficar em todo o cabelo depois espera mais ou menos uns 15, 20 minutos e tira normal só com o condicionador na verdade todas as vezes que você vai pintar seu cabelo em casa você vai fazer como? você vai lá lavar seu cabelo com shampoo só shampoo aí você espera secar um pouquinho e passa sua tinta no cabelo inteiro e você vai esperar mais ou menos uns 20, 15 minutos pra tirar esse azul de metilênio ele arde muito o olho e o nariz muito tipo muito mesmo muito mesmo 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 eu passei no meu cabelo gente eu não tava aguentando então tome um pouco de cuidado pra não ter alergia da alguma coisa mais séria assim nem danado só ficou ardendo mesmo mas tome bastante cuidado principalmente com criança menor por exemplo passar isso porque o cheiro é muito forte tá e pode te fazer passar mal essas coisas então tome muito cuidado o meu cabelo o que aconteceu com ele lindo e maravilhoso ele virou uma palha um elástico por causa do da tinta por causa de descolorir tudo vai misturando vai ficando ruim vocês podem ver a pontinha dele ó tá cheia de ponta dupla assim você tem que cuidar tem que ver direitinho e meu cabelo ele tá mais baixo hoje porque o creme que eu misturei é tipo um hidratante que ajuda a baixar o cabelo então eu misturei com a tinta e ficou ele baixinho a solução como eu disse eu tenho cabelo muito oleoso então ele é oleoso no couro e seco na ponta então fazer escova ajuda porque leva a oleosidade para as pontas né ficar equilibrado e cuidando mesmo fazendo chapinho fazendo escova limpando direitinho e vai cuidando né sempre lógico então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou pegou alguma dica ou quer saber outras coisas deixa aqui no comentário curte o vídeo porque me ajuda muito e compartilha para outras pessoas ficarem sabendo dessas dicas e se elas estão com dúvida em questão de pintar o cabelo e essas coisas então compartilha esse vídeo para todo mundo ficar sabendo se inscreva no canal para mais vídeos como esse se você quiser mais vídeos como esse só deixar aqui embaixo tá não esquece de comentar por favor e curtir o vídeo por favor que me ajuda muito saber se eu estou fazendo as coisas que vocês gostam né então também me sigam nas redes sociais que lá eu posto tudo tá e obrigada por assistir novamente um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau